Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Entra em pauta hoje as alterações no Código de Trânsito Brasileiro. A gente discute também sobre a polêmica que um restaurante gerou ao proibir a entrada de crianças. Participe com a gente, o Redação Novo Tempo está no ar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E você sabe que você não só acompanha estático aí do seu sofá onde você esteja. Você pode inclusive participar com a gente como se você estivesse no nosso sofá aqui. Através das nossas redes sociais, novotempo.com.br jornalismo. Você pode encontrar a gente também no Facebook, aliás, se você não curtiu a nossa página ainda, por favor, curta lá, facebook.com.br ntjornalismo. Twitter e Instagram, arroba ntjornalismo. A gente espera a sua participação. E vamos lá falar com os nossos participantes semanais aqui do nosso Redação Novo Tempo. Tudo bem, Eli Moura? Tudo certo. Obrigado, Wagner, pelo convite. É um prazer estar aqui. Um abraço para quem está em casa acompanhando a gente. Olha, eu falei participante, não falei convidado, hein? É verdade. Deixa eu falar uma coisa? Vai mandar um abraço? Não, quero ver de quem que é esse crachá aqui em cima. É meu, pô. Peraí, tem um esconderijo aqui que a gente costuma usar, só que a gente faz isso antes. Hoje eu esqueci. Obrigado, viu, Eli? Gente, hoje o Eli está todo, todo, né? O Eli está que tal hoje. Oi, Leite, tudo bem? Tudo bom, Wagner? Olá para o pessoal de casa, acompanha a gente pelo rádio e pela televisão. Eu queria mandar um abraço para fora do Brasil, para... Eu até vou usar um negócio especial aqui, olha só. Um bigode aqui, a gente vai usar no momento certo. Mas você já usou, né? Eu já estou usando. Ele queimou. Porque eu vou mandar um abraço para Portugal, olha só, por isso que eu coloquei aqui. Ah, fez sentido. Fez sentido. É porque tem uma senhora que assiste a gente de lá, que é a Joaquina Reis, que assiste a gente de Vila Nova de Gaia. Ela é mãe do Felipe Reis, que inclusive participou algumas vezes no Conexão Novo Tempo. Então, um abraço para a senhora Joaquina Reis, diretamente de Portugal. A Joaquina é a mãe do Felipe. É a mãe do Felipe. O filhinho do Felipe Reis, Caleb, ele tem uma vinheta gravada para a gente no Conexão Novo Tempo. Ah, a vinheta é na vozinha da criança. Seu jornal sério, dinâmico e para além da notícia. Na voz do Caleb. Isso é um português de Portugal? É, tá vendo. Deixa eu aproveitar que o Leite mandou um abraço, tem que mandar um abraço muito especial para o Edilson Lira. Ele mora no Brooklyn, o... Para fora do país também. Não, não, é. É do Brooklyn, São Paulo. Ah, tá, é. É, não é do Brooklyn, São Paulo. É, não é do Brooklyn, São Paulo. É, no bairro do Brooklyn, São Paulo. E ele assiste o Redação Novo Tempo todas as semanas. Eu estive na igreja que ele frequenta e ele mandou um abraço para todos vocês. Um abraço para ele também. Inclusive, para ele identificar o nome de cada um que ele não lembrava, ele foi falando aquele, não sei o que, não sei o que. Dando características. É, mas aí eu vou contar para vocês só depois, na hora do intervalo. Um abraço, viu, Edilson? Muito obrigado pela sua audiência. Ele assiste não só o Redação, mas o programa específico que cada um de nós apresenta. Ele gosta muito dos programas aqui do jornalismo. Então, muito obrigado. E oi, né? Oi, Suzane. Tudo bem? Tudo bem? Oi para o pessoal de casa. O meu abraço também vai para uma pessoa que está sempre ligadinha na Novo Tempo. Atenção! Rosana Carmen dos Santos. Eu fiz esse suspense. Eu soubeio. Eu fiz esse suspense. Atenção, atenção. Eu fiz esse suspense porque ela é muito querida e realmente ela está sempre ligada a Novo Tempo. Rosana Carmen dos Santos, que mora em São José do Rio Preto, em São Paulo. A mãe da Pâmela. Rosana, muito obrigada pela sua audiência sempre, tá? Até a entonação dela está de sorteio quando ela está dizendo o nome da pessoa. Está muito de sorteio. Elas ganharam. Mas vamos lá, então, para os destaques de hoje. Tem uma semana para pegar um abraço. A gente vai... Gente, como vocês são donados, mas ok. A gente já está tentando apresentar um programa aqui. Ah, desculpa, continue, Wagner. Gente, vamos lá para os destaques da semana, os assuntos que mais chamaram a atenção dos nossos apresentadores presentes aqui hoje. Hélio Moura, um ano da tragédia de Mariana, né? Um ano. O Redação Novo Tempo, ele vai ao ar no sábado, originalmente, né? Hoje é o dia 5 de novembro e um ano atrás exatamente ocorria essa que foi considerada por muitos a maior tragédia ambiental do Brasil. Foram quase 40 bilhões de litros de rejeito de minério misturado com lama que romperam a barragem lá em Mariana. A barragem pertencia a uma mineradora chamada Samarco, mas que é operada por outras duas mineradoras, a Vale e a BHP Billiton. Foram 650 quilômetros que a lama percorreu desde que caiu no rio e foi, assim, portando cidades, municípios, até chegar no Espírito Santo e desaguar no mar lá no Espírito Santo. É uma tragédia muito triste porque, além das 19 mortes que foram provocadas pelo deslizamento, a gente teve também um impacto muito grande em toda a população ribeirinha, que dependia do Rio Verde, que foi infectado pela lama. Então, pescadores que não conseguiam mais pescar, os peixes morrendo, até turismo por onde a lama passou. Era um rio de lama de verdade, literalmente virou um rio de lama e as pessoas, principalmente no município de Bento Rodrigues, em Mariana, que perderam tudo porque a lama foi o primeiro local atingido. A lama destruiu tudo, acabou com tudo. E um ano depois, o que é mais impactante é isso, que um ano depois ninguém foi punido de verdade ainda. As mineradoras pagaram alguma coisa para poder corrigir algum problema ambiental. As famílias estão sendo sustentadas um pouco com o dinheiro, mas, assim, em relação à tragédia em si, ninguém foi ainda condenado. A Justiça, o Ministério Público, apresentou uma denúncia contra 22 pessoas, faz umas duas semanas. 21 delas por homicídio culposo, quando a pessoa não tem a intenção de matar, mas assume um risco de matar, porque são pessoas que estavam diretamente relacionadas à estrutura daquela barragem que se rompeu. Porque as investigações dizem que havia indícios de que havia um problema naquela barragem e esses indícios foram deixados de lado até que a tragédia ocorreu. E, além das 22 pessoas, todas elas envolvidas com as mineradoras, as mineradoras também foram denunciadas, mas é uma denúncia, precisa ainda ser avaliada pela Justiça para ver se a denúncia é aceita e aí, se for aceita, as pessoas viram res. E aí, virando res, vai ter um julgamento. E aí, no final do julgamento, vamos ver se alguém vai ou não ser condenado por essa tragédia. E, enquanto isso, a tragédia já foi ambiental, como você falou, e teve os impactos altamente econômicos para a comunidade que vive ali, né? Exatamente. Então, os impactos, eles aconteceram. E a punição... E é uma sensação de impunidade e justiça, né? Não é um viver ali só na vila, né? Claro. Vive ali por todos os quilômetros que a lama passou, né? Então, até o final, né? Eu lembro que, no lugar onde chegou, numa região que é um estuário no Espírito Santo, ou seja, onde tem o início de várias vidas marinhas ali e tal. Bersário. É como se fosse um berçário, acho que é uma palavra mais fácil de entender. Acabou com muita coisa ali, né? Então, quer dizer, isso não volta mais. Não, não tem volta. Não tem volta. Então, especialistas ambientais, na época, diziam que precisaria de décadas para que tudo isso pudesse, algum dia, ser restaurado. E também não tinham convicção de que tudo seria restaurado em algum momento da história. Entre tantos pontos negativos, como vocês comentaram, em algumas entrevistas, eu vi também aquela ligação que a pessoa tem com a cidade, com o local onde ela cresceu. Então, isso tudo perdeu, né? Foi enterrado a história da pessoa. E, querendo ou não, ainda mais a gente quando mora assim no interior, a gente tem uma ligação muito forte com o local onde a gente mora. Então, é como se a gente estivesse realmente sem pátria, assim, sem lugar para ficar. Com certeza. Bom, vamos aguardar, né, o que nesse próximo ano da tragédia a gente vai ter de mudanças nessa questão. Leite, mudando de assunto, por que nós estamos usando esse bigodinho? Explica para a gente. Olha, eu estava ansiosa para usar isso. Mostra, mostra todo mundo aí, mostra todo mundo aí, olha só. Suzaene, dá um close na Suzaene. É, pois é, a gente tem que fazer a barba, Suzaene, tem que fazer o buço. Ai, gente, vocês são terríveis, mas estou aqui para apoiar, tá? Mas, olha só, por que que a gente está, eu vou continuar aqui durante todo o meu destaque para o pessoal saber. Pessoal de casa, ah, o pessoal que está vendo pelo rádio, só para vocês saberem, a gente está usando um bigode postiço aqui, tá, gente? Pessoal do rádio que está acompanhando. Por incrível que isso possa parecer na sua cabeça, é verdade. Depois vocês vão ver a foto na internet. Inclusive da Suzaene. Por que que a gente está usando esse bigodinho? É porque a gente está no primeiro Redação Novo Tempo de novembro e a gente tem a campanha do Novembro Azul, que busca alertar para duas coisas. Primeiro, os cuidados que o homem precisa ter com a sua saúde. Porque tem dados do Ministério da Saúde aqui no Brasil, lógico que isso é uma realidade no mundo inteiro, mas eu estou dando dados brasileiros, que mostram que a expectativa de vida do homem no Brasil média é sete anos menos que as mulheres. Ou seja, as mulheres vivem sete anos a mais do que os homens no Brasil, principalmente porque os homens não vão ao médico. Então, tem pesquisas que foram feitas recentemente pelo Ministério da Saúde que mostram o seguinte. Um em cada dois homens não vai no médico no Brasil porque acha que não tem necessidade de ir. Ou seja, quando ele vai, é porque já estourou o problema. Então, por isso que muitas vezes os homens acabam morrendo mais cedo. E, além disso, tem alguns dados que estão ligados ao Novembro Azul que buscam alertar principalmente para o risco do câncer de próstata, que o câncer é a segunda maior causa de mortes de homens no Brasil. E o que acontece? O câncer de próstata, quando ele é detectado com antecedência, tem 90% de chance de cura. Só que o câncer de próstata tem a ver, ou a detecção do problema, passa por um exame que muitos homens têm o preconceito, que é o exame do toque, que o médico precisa introduzir o dedo no orifício anal do homem. Então, o que acontece? Muitos homens se sentem invadidos com isso, acham que isso tira a masculinidade deles. Mas qual é o grande ponto? Eu vi um vídeo do Dr. Drauzio Varela falando sobre isso e ele falou assim, olha, muitos homens falam assim, eu não gosto desse exame, mas isso não é feito para gostar, porque é um exame médico. É um exame médico. Então, se você detecta isso, pronto, você evitou a segunda maior causa de mortes em homens no Brasil. O dado mostra que um homem morre a cada 40 minutos no Brasil, atualmente, por conta do câncer de próstata. Nossa! Um a cada 40 minutos. Um a cada 40 minutos. Uau! Então, quer dizer, é um problema sério. E aí o Dr. Drauzio Varela, ele até alerta, ele fala assim, olha, o exame é rápido, é 15 segundos. Então, qual que é o detalhe? Você que é homem, que tem acima... Bom, tem um dado interessante. Homens negros e acima do peso... Acima do peso, não. Homens negros e obesos. E homens que já têm incidência de casos de câncer de próstata na família, a partir dos 45 anos, precisam fazer o exame do TOC todos os anos. E os outros que não se encaixam nesse perfil, a partir dos 50 anos, todos os anos. Isso pode evitar um grande problema. Então, por que homens negros, obesos e quem tem incidência já na família? É porque as pesquisas mostram que esse perfil... Tem uma propensão maior. Tem uma propensão maior até e, quando é detectado, pode já estar em um estágio mais avançado. Por isso, fazer antes. Bom, já dei meu recado com o bigode, vou tirar o bigode. Agora eu tenho uma curiosidade, uma perguntinha para fazer para vocês. Vocês percebem isso mais... Ah, tem que colocar, né? A gente está falando do outro. Tem que colocar o bigode. Olha, gente, fiquei até legal com esse bigodinho. Vocês percebem mais esse preconceito numa faixa etária, assim, de repente, de homens mais maduros ou de jovens também, o preconceito? Os dados mostram que isso acontece em todas as idades. Em todas as idades. Em todas as idades, isso acontece. Suzane, a gente teve o Fórum de Segurança Pública trazendo dados sobre segurança em todo o Brasil. São dados, inclusive, que deixam a gente um pouco assustados ou impressionados, né? Nossa, a gente que lida com notícias, a gente sempre se assusta, mas chega um tempo que talvez você deixe um pouco de assustar. Mas eu realmente fiquei bastante impressionada com esses dados, porque, assim, quando a gente ouve falar em guerra, a gente vê as fotos, a gente tem acesso a isso e a gente vê aquelas mortes, assim, diversos corpos e tudo mais. Só que esse dado apontou que o Brasil registrou mais mortes violentas no período de 2011 a 2015 do que a Síria no mesmo período. E tem aqui o número, é um número até, assim, diferente mesmo. 278.839 ocorrências nós tivemos aqui contra 256.124 na Síria. Inclusive, o diretor desse fórum falou uma coisa que é bastante interessante. Talvez nós, aqui no Brasil, a gente ou ignora o problema que a gente tem de violência, que é muito grande, ou às vezes a gente finge que não vê, ou passa despercebido sobre essa dura realidade que a gente tem. Porque, imagina, a gente ficar no ranking, é onde está maior o número de mortes aqui do que uma guerra. Porque, numa guerra, você realmente espera... Como se você estivesse dizendo, você pode estar mais seguro na Síria do que no Brasil, é isso? Exatamente. Porque, numa guerra, você já espera que pessoas vão morrer. É, um ganho, outro perde. Agora, no nosso país, que aparentemente é pacífico... E é interessante, porque o fórum, ele coloca como mortes violentas todas as mortes que são causadas por algum tipo de violência, não necessariamente, por exemplo, assassinatos. Mas as mortes no trânsito brasileiro entram nos números como mortes violentas. E isso é assustador, porque a gente vai até discutir isso aqui daqui a pouco, quando a gente fala sobre trânsito, mas o trânsito brasileiro mata, isso já não é recente, sempre se falou sobre isso, mata mais do que muitas guerras no mundo. É. E tem um outro dado que eles trouxeram aqui, só para a gente ter uma noção melhor dessa representação aí, é uma pessoa assassinada no país a cada nove minutos. É muita gente, né? Um dado muito alto. Muito alto. Muito bem, a gente vai fazer uma parada para o intervalo, logo depois nós vamos conversar sobre a alteração no Código de Trânsito Brasileiro, que começou a valer agora, no início do mês de novembro, né? A redação volta em instantes, não saia daí. Tchau. 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 Tchau.